Agora, cuidado com o que você pede, porque você vai ser atendido. Você queria um edital pra PRF, ele veio. Se você pedir um pra DPEM mês que vem, vai vir também. Só que não vai vir do jeito que você quer. Vai vir o que você quer, não do jeito que você quer. E você tem a obrigação de assumir porque você pediu. Então se você é sujeito homem, tu pega a porra e leva. Se você quiser voltar pra minha dignidade, é um puro arbítrio seu. Agora, se você quiser vencer, meu irmão, já se acostuma, porque nada pra mim veio com facilidade. Tudo veio me fudendo, literalmente. E eu sempre falava, não interessa, eu continuo querendo. Não é o diferencial querer. O que faz o diferencial é você continuar querendo. Escrevesse um livro, como passar em concurso. Ia ter duas páginas. Página 1, senta. Página 2, estuda. Página 3, fim. Acabou. Aí é que vem. A teimosia, ela tem uma linha muito tênue. Entre insistência, persistência e impertinência. Só que quem fala quando não te pertence, é só você. Nem teu pai, nem tua mãe, brother. E leva isso pra você. Não é só a vitória ou o seu fracasso, brother. Seus orgulhos vão ser dos momentos que vocês não pararam. É isso que vai fazer você um cara vencedor, pra frente ou pra trás, independente. Fracasso vai vir normal, feito natural. E aí você só faz um arranjo. Eu errei ou deu errado? Se você errou, foi porque você desistiu. Se deu errado, a culpa não foi sua, mas você tentou até acabar. Pra fraco, tem as facilidades. Pra quem é forte, tem as dificuldades. Aí é nessa hora que você vai ter as conquistas. É nessa hora que você se supera. E aí que você mostra o que você veio fazer aqui nessa porra desse planeta. Sabe o que que é foda? É quando você olha pra você, mesmo tendo fracassado, e olha, caralho, eu não desisti, brother. Tem familiares que você ama, que você considera, e vai mandar você fazer o sentido oposto. E aí, meu irmão, o que que eu cheguei à conclusão? Que é nesse momento que você vê, meu irmão, não vou desistir não. Por quê? Porque a vida é minha, porra. 80 mil? Ah! E aí, meu irmão, eu não desistir não. Obrigado.